Música O vereador Gessé Silva falou sobre a campanha Recomeçar Bem, feita pela Secretaria de Inclusão Social e convidou os munícipes a participarem da ação. Quero abordar um tema muito bacana e parabenizar já de mão ao secretário Pinelli, toda a sua equipe, ao prefeito municipal por finalmente ter um olhar para essa galera e os moradores em situação de rua com essa bela campanha Recomeçar Bem. Eu acredito que é uma campanha que nós vamos colher bons frutos. A gente estava mais que na hora de algo ser feito, é uma parceria com várias entidades, várias frentes trabalhando. Sabemos que Taubaté tem um povo muito acolhedor, tem uma característica do taubatiano e a esmola não ajuda. Então, reforço aqui, convido a você a participar dessa campanha que é muito importante para o nosso município.